E pronto, tenho falado algumas coisas, e a verdade é que nós homens, quando estamos com eles cheios, é terrível, é terrível, tipo, uma perninha, tu já ficas tolo, estás a ver? E eu sei que já comi gajas, que se tivesse, isto sou a mal dizer, mas que se foda, eu estou-me a cagar, que se tivesse com eles vazios, pá, se eu tivesse com eles vazios, eu não ia, não ia estar com essa pessoa. Não ia, pois, exato, só que os vossos ciclos são um bocadinho mais curtos do que os nossos, nós passam-se, tipo, sei lá, duas em duas semanas, e é diferente, mas vocês têm os ciclos mais pequeninos. Os nossos ciclos é, os nossos ciclos é, quando és, já fodeu, estás a ver? Olha, eu vou-te fazer uma pergunta, que isto aqui até posso considerar, que é, pá, quase como uma aula, que tu vais dar, não é? Eu vou dar uma aula. Uma espécie de uma aula, porque tu és mulher e vamos aproveitar o facto de ser mulher, e eu não ser, para nos dar aqui uma pseudo-aula. Porque eu já vi várias teorias, e gostava que tu me disseses qual é que é a tua opinião. A mulher, quando tem o período, ok, ela sente mais necessidade antes, depois ou durante? Mais vontade de foder? Porque eu já ouvi dizer que supostamente fica mais sensível. Eu antes, eu antes, eu antes não, não sinto vontade, e eu diria que no primeiro dia, eu sou um bocadinho um outlier, porque eu, eu sofro, eu tenho muitas dores. Sou daquelas pessoas que desmaia, e eu tenho que tomar medicação forte para não sentir. Posto isto, a semana... Também ficas bipolar com a minha namorada? Fico, fico... A minha namorada parece outra pessoa às vezes, mas eu acho que é a minha de todos. É assim, eu não, eu, eu volto a dizer, não, assim, em termos de, eu não tenho muitas flutuações de humor. Para dizer a verdade, nesse aspecto, diria que sou um bocado chata. Chata no sentido de aborrecido, porque não tenho grandes flutuações de humor. Mas isso não é aborrecido, é bom, é bom, tipo, tu estás sempre normal, bem, vá. Não, quer dizer, pá, tenho... A não ser que a pessoa que tu estejas te diga, ou alguma vez te disseram assim, foda-se a Diana, puta que pariu, meu, estás sempre bem, meu. Eu quero uma discussãozinha de vez em quando e tu nem essa merda fazes, meu. Não, eu tenho, olha, eu tenho discussão, as minhas discussões, é bem, é... Estou esquecido de dizer, mas as minhas discussões são tipo como eu estou aqui a falar contigo, neste tom de voz, tipo, é... As minhas discussões são assim. Ei, olha, mas olha que isso, isso deve ser terrível, porque uma pessoa que esteja a discutir com outra, a falar normal, eu acho que pode ser ainda mais irritante. Não, pá, mas eu não consigo, não sei se tem a ver com algum trauma de infância, alguma coisa, mas é coisa que eu não consigo fazer, eu não consigo gritar com ninguém, a não ser que seja a gozar. Ou no sexo. Ou no sexo, mas pronto, agora já grito menos, porque os vizinhos, eu... os vizinhos não gostam tanto. Pronto, e eu tento respeitar, sendo que eu sou uma boa vizinhança. Pronto, e, portanto, posto isto eu não digo, pá, não grito, grito se for tipo, sei lá, a gozar, ou uma coisa assim, mais depressa, eu grito sempre a gozar. Agora, pá, não consigo, e se queres-te diga, se eu ouvir alguém ou duas pessoas a gritarem uma com a outra, faz-me imensa impressão. Eu tenho de, ou reajo, tipo, se alguém tiver a precisar de ajuda, ou tenho de abandonar a situação, porque sinto-me extremamente triste. Pá, não sei explicar porquê, mas eu não consigo, pá, não consigo, faz-me imensa impressão ver duas pessoas a gritar. Sinto-me, não é nada comigo, mas sinto-me, se pá, se triste, porque é que as pessoas têm de gritar, mas, pá. Sim, e desconfortável também. É só o prio. É só o prio. É só decidimos ao assunto. Certo. Mas, olha, a semana antes, não. Estou a ajustar as hormonas, não. Durante, durante sim, sim, inclusive, até, tipo, sinto-me mais sensível, sim. E depois, sim, também, sim. Agora, antes, tipo, uma semana antes e aqueles primeiros dois dias, é pá, para mim, não. Certo. E já falei, já falei com outras pessoas acerca disso e aquela semana antes é sempre, é crítica. Mas, lá está, são as pessoas com quem eu falei e eu, por ti, pode haver outras pessoas que até se dão muito bem antes da menstruação, mas acho que não é isso a normalidade. A normalidade é uma semana antes não dá. Olha, estavam-me aqui a perguntar no chat se eu não me importo de foder com o priudo. Pá, a minha resposta é simples. O verdadeiro guerreiro não tem medo de sujar a sua espada com sangue, meus amigos. Sim, quer dizer, limpa-se, não é? Exato. Ou então podem fazer no banho. Há sempre uma opção. Exato. Também, também... Se fosse por aí não se fazia sexo anal. Sim, mas quer dizer, de certa forma, a não ser que faça sexo anal de 4, continua a sujar-te. Ou com possibilidade de sujar. Ou então, se vocês tiverem lençóis brancos como eu, também não vão querer fazer isso. Certo. É muito difícil tirar sangue de lençóis brancos. Pá, uma técnica que eu faço, oh Diana, dizes-me já se é bom ou não, que é pôr uma toalhita velha de baixo. Onde nós estivermos. Sim, tipo... Pronto, e puxujas e deitas fora e está feito. Eu sei que, pronto, ok, às vezes as pessoas não estão a pensar nisso. Olha, deixa-me ir buscar como aquelas pessoas. Ai, eu vou ter uma musiquinha antes de fudermos. Ai, eu faço aquilo e assim... Tipo, eu não sei, quando eu tenho vontade... Isso tem imensa piada se imaginares. Tipo, imagina, agora imaginas o gajo do nada, tipo, levanta-se de pau feito, estás a ver? Ei, olha, deixa-me só ir buscar uma toalha e vai, tipo, de pau feito buscar a toalha. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.